Então, olha só que peça bonita, né? O que diabos é isso? É o castelo do torno, tá? Quem tá no Mega já deve ter visto um videozinho que eu mandei disso aqui. E isso aqui é pra segurar isso aqui, ó, que é o porta-ferramenta. Aqui você prende a ferramenta, o medame, por exemplo. E aí você, teoricamente, encaixa isso aqui nesse rabo de andorinha aqui, ó. Tem um rabo de andorinha aqui, né? E aí quando você vira essa porca aqui, né? Essa parte do meio aqui, ó, vai sair, vai pressionar isso aqui do rabo de andorinha e vai travar, ó. Dá pra perceber? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó, ele vai e volta, tá? É meia voltinha aqui, ó, você trava, ó. Um quarto de volta, na verdade, ó. Com um quarto de volta você trava completamente. Nem isso, tá? Então, aqui, ó, ele dá pra você colocar um suporte aqui e outro suporte, um suporte aqui e outro suporte aqui. Só, o que que acontece? Esse castelo aqui é de uma medida maior, que é pra torno mais profissional. E eu peguei esse suporte aqui, que é da medida errada, é pra mini-torno. É pra mini-micro-torno, tá? Então, o que acontece? Eu já pedi outros desse, eu pedi mais dois desse aqui, tá? Só que do tamanho certo pra encaixar neste rabo de andorinha aqui, tá? Isso aqui vai preso no carrinho do torno, tá? Aqui, ó, você tem uma porca aqui, né? Que aí... Aqui, ó. Isso aqui você vai prender no carrinho do torno, né? Você tem uma porca grande aqui. Tá? E aí, aqui, você pode mexer ele em ângulo aqui, pra poder acertar a ferramenta, tá? E depois coloca esse aqui aqui. Então, quando chegar a outra peça dessa que cabe, eu apresento novamente, tá bom? Melhor do que mostrar agora. Mas, assim, essa peça é muito legal, tá? Muito bem feita a peça. Só que veio uma cagada aqui. Teve uma cagada... Não veio a alavanca. Aqui. Porque aqui vai um... Tipo uma barra roscada aqui. E aí, vem esse manípulo. Aqui, nessa barra roscada, aí você faz só meia volta aqui e já era. Só que não veio esse negócio. Mas tudo bem, é fácil de fazer. Só pegar uma barra, colocar uma rosca aqui. Uma rosca aqui e já era. Eu faço. Não tem problema. Mas é sacanagem. Né? Eu vou reclamar lá no... Com o China, tá? Então, esse negócio aqui é muito legal. Quem tem torno, que tava pensando em comprar um negócio desse aqui, ó. Meu, pode comprar, porque o negócio é punk. É bom pra caramba. Tá? É pesado esse negócio, viu? Eu tô pegando leve assim, mas é pesado pacas. É porque eu sou muito forte. Muito, muito. Eu sou muito legal. Hey, brother, there's another